Muito bem, nós aqui da reportagem da Rádio Najwa, estou aqui também ao lado do vereador professor Marcos. Seu pronunciamento citou em algumas diversas leis aí que foram cumpridas, que é o caso, por exemplo, eu citar do exemplo como a espera em bancos aqui no município de Prudentópolis. É, nós estamos precisando muito que o setor de fiscalização de Prudentópolis comece a agir. Nós não temos fiscalização em Prudentópolis. Então, os bancos, existe uma lei que a pessoa espera por 30 minutos aqui, pessoas vêm relatar que fica uma hora, uma hora e vinte, esperando para ser atendido no banco. Existe uma multa para isso e não é cumprido, ninguém vai lá fiscalizar. Aí o banco faz o que quer. A mesma coisa em relação aos lotes, nós votamos, discutimos, falamos, falamos um monte em relação aos lotes que estão sujos, que estão mal cuidados. Então, foi falado muito da necessidade de estar limpando os lotes, nós aprovamos uma lei e não é cumprido. Então, nós estamos preocupados com isso, com a fiscalização que não faz o seu papel. Também o vereador citou em relação aos lotes baldios, né, que não estão sendo limpados aqui no município, na cidade de Prudentópolis. É, então existe a lei, os lotes precisavam ser, gera emprego, contrata pessoas, as pessoas vão limpar o lote e o município cobra daí do dono do lote. Então, é necessário que isso seja feito para que a cidade, que já está bonita, fique mais bonita ainda. Também foi citado em questão aí, por parte do vereador, em relação à acessibilidade, né, que realmente, diversas pessoas encontram dificuldades aqui na cidade. É, as ruas, né, têm problema e foram feitas acessibilidades em alguns lugares. Os cadeirantes nos falaram que o acesso feito com o desenho, é bonitinho o desenho, mas não tem acesso. Eles citaram até aqui, em frente ao estroparo, eles deram como exemplo. Ali a cadeira tomba, é uma valeta muito grande, não consegue o cadeirante subir na escada. Então, os engenheiros precisam ver com mais carinho, porque o cadeirante, se acontecer alguma coisa com ele, ele não tem muitas condições. Então, é preciso ver com carinho, com respeito a essas pessoas. Também o vereador citou aí, de uma aluna, né, que foi premiada, fez um projeto em relação aí de medicamentos, através da UEPG de Ponta Graça. É uma aluna aqui de Prudentópolis, do Papanduva, que foi premiada na UEPG. O Brasil inteiro participou dos projetos, ela fez um projeto sobre o uso racional de medicamentos. Ela que é aluna do quinto ano do curso de farmácia e recebe um prêmio de 4 mil reais. Nós propusemos que a Câmara mande uma moção de parabenização para ela e por ser o professor orientador. Também, até com matéria de desabafo, o vereador falou que em relação, né, que não deveria se agradecer, né, ou por obrigação, as obras que são feitas aí no município. Agradecer, tudo bem, né, agradecer de ser atendido, é importante, mas o termo parabenização, eu acho que nós temos que rever esse termo. Porque parabenizar por fazer, então, vamos parabenizar o trabalhador que levanta cedo e que vai para o trabalho, porque não é obrigação dele, ele foi contratado para levantar cedo e ir para o trabalho. Então, a ponte que saiu é um dever do Estado e um direito do munícipe. Então, não tem nada que está parabenizando. Agradecer de ser atendido, mas até demorou muito para ser feito. Então, não tem nada que está parabenizando, no meu ponto de vista. Também o vereador citou em relação à indignação de alguns moradores ali da Linha Esperança, né, que foi pedido em questão aí de iluminação pública e o mesmo acabou não acontecendo aí. Não aconteceu, então, a professora veio falar conosco e falaram que no dia da inauguração iam fazer um protesto, então nós fomos à prefeitura, conversamos lá com as pessoas responsáveis, ligamos para a empresa que cuida da iluminação pública, a professora mesmo conversou com a empresa, se comprometeram a ir trocar as lâmpadas que estão queimadas desde o ano passado e já foram feitos vários pedidos, se comprometeram dessa semana trocar as lâmpadas. A lombada enfrenta a igreja latina também, o compromisso de antes da inauguração da escola sair dessa lombada e ficou a responsável de conversar com os engenheiros e colocar placas lá, dizendo escola diminuiu a velocidade, as placas que tem que ter lá, então vai ser colocada. Nós esperamos que isso realmente aconteça. Este foi o vereador professor Marcos, para a Rádio Anajoá, repórter Hélio Corruti. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.